Lá na fanpage da Jóia Artesanato você encomenda Que porra é essa? Action figures de pano? Que parada foda, véi! Link na descrição desse vídeo E aí galera, beleza? Bom, primeiramente Eu vou falar uma coisa aqui Eu não tenho motivo nenhum pra defender o Boggs Eu não gosto do Boggs Eu sou totalmente contra o tipo de humor Que ele faz Humor Já disse isso em outros vídeos Beleza? Mas o que que tá acontecendo galera? Seguinte Eu nem sei se estiver batendo vento aí, desculpa No final de setembro de 2016 O Nando Moura E eu vou chamar ele de Nando Moura dessa vez Porque o papo aqui agora é sério Ele atacou Uma artesã chamada Joy E por que que ele atacou a Joy? Por que numa Sei lá Num estrito senso de caridade Bondade Não sei da onde veio O Boggs Resolveu ajudar essa moça Essa artesã Não sei se ela é moça ou não É Essa artesã A divulgar Divulgando a lojinha dela No seu canal do Youtube Que é essa introdução que vocês viram aqui na entrada No início do vídeo E simplesmente porque é o Boggs que tá divulgando a lojinha O Nando Moura se sentiu no dever de ir lá e atrapalhar a vida dessa moça Dessa mulher Dessa artesã Vamos falar assim Eu não sei da onde o Nando Moura tira isso De que Ah Se aquela pessoa tá falando mal de mim Tudo em volta dela eu tenho que atacar Então me pergunto uma coisa Que moral Você tem Nando Moura De exigir De se vitimizar Pelos ataques Que eles fazem a sua família Por exemplo Se eles fizerem Fazem Ao seu filho morto E ao seu pai morto Que moral você tem? Ah Mas eles começaram Não sei o que lá Cara E daí? E daí? Você sabe o que é ser cristão? Você faz ideia disso? Ser cristão não é apenas achar Que Jesus Cristo morreu na cruz por você Porque isso Até o demônio sabe Até o diabo sabe disso Ser cristão É Mostrar a sua fé Através das suas obras Isso é ser cristão E sinceramente Hoje Aqui no Youtube Eu não conheço Ninguém mais Anticristão Anticristo Do que você Eu não conheço E olha aqui Por que que eu não conheço? Ah mas o Boggs Ele não sei o que lá Escarnece Cristo E daí Ele não é cristão Ele não acredita E você acredita Segundo você Segundo o que você disse Você acredita E você desonra A Cristo Porque você transgrede a lei Você Se o nome de Deus É blasfemado entre os gentios É por tua culpa É por pessoas como você Pessoas Anticristo Anticristãs Que difamam o nome de Cristo Levantando a bandeira dele E fazendo esses ataques canalhas Que você faz Fazendo essas canalícias Essas imundícias Que você faz Cara Foi muito difícil Fazer esse vídeo Sem te Chamar de coisas mais bárbaras Sem te desumanizar Porque tá difícil Não te desumanizar Viu? Porque eu nunca vi Uma pessoa pra fazer Tanta merda Quanto você faz Eu nunca vi Nunca E olha que eu E olha que eu me embranhei Aí no meio da merda Eu tô assistindo Clicktime Eu tô assistindo Paula Marisa Eu assisti um pouco Do Olavo de Carvalho Que Tá no seu nível Eu nunca vi Alguém falar Tanta merda Quanto ele Tá difícil Sinceramente É osso Ver eu entrar Nesse meio De merda De vocês Mas é isso aí Esse é meu recado Meu apoio Pra Joy Siga firme aí E que você L'Oreal Nando Moura Por favor De duas a uma Ou deixa De ser um babaca Canalha Ou para de levantar A bandeira de Cristo Tá? Muito ajuda Quem não atrapalha Beleza? Até a próxima Fui